Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta a mais um jogo novo pra vocês, Demonstração. Tem lá na Steam pra fazer o download, tá? É só pegar o nome aqui, ó. The Vice Doctor Simulator 2024. E dá uma lida aqui, ó. Porque tá falando que, como é demonstração, pode acontecer alguns bugs, beleza? Então vamos nessa então. Partiu. Liga o computador. E... Abra o aplicativo de emprego. Ok. Escolha uma das vagas disponível. Vamos escolher esse aqui. Meu dispositivo não carrega. Meu dispositivo desliga. Vambora. Aceitar. Ok. Aceita aqui. Vá para o ponto de carga na coleta. Coleta? Na porta. Aqui, ó. Pega o pacotinho. Pacote é o celular. Som... Som-song. Não é nem Samsung, é som-song. Pega o aparelho aqui e... Olha lá que legal, mano. Conecta no computador. Vai vendo. Ó, aí fica fácil, mano. Abra o aplicativo de soluções. Aqui. Correr. Aqui a gente vê qual que é o problema do... Ah, do celular, cara. Olha lá. Falha detectada. Ó, bateria e placa-mãe. Beleza. Então, vamos vir aqui, ó. É... Soluções. Soluções. Bateria e placa-mãe. Vou colocar aqui, ó. Soluções. Soluções e bateria e placa-mãe. Navegador. Aqui. S4. Eu vou comprar... Um desse aqui, ó. CPU. E... Bateria. Cadê a bateria? Bateria, bateria, bateria. Aqui. Bateria. Ok. Comprar. Comprar. Ok. Pega agora o celular e coloca aqui pra gente desmontar, ó. E... Ó, para examinar o dispositivo, passe o mouse sobre ele e pressione o botão esquerdo. Para girar o dispositivo, pressione e segure o direito. E arraste. Passe o mouse sobre a peça que deseja desmontar e mantenha pressionado. Passe o mouse sobre o parafuso que deseja remover e mantenha pressionado. Ok. Vambora. Clica aqui. É... Vamos desmontar ele aqui, ó. Tira aqui. Eita. Olha a quantidade de parafuso. Um ano. Para desmontar esse negócio aqui. Pode ter certeza. Vamos nessa. Pera aí, pera aí. Ele tá pedindo outra coisa aqui, ó. Abra o aplicativo. Vai ter que selecionar o trabalho ainda, ó. Abra o aplicativo empregos. Selecionar aqui. Agora sim, ó. Coloca o celular na porta azul aqui, né. E eu tô pulando o tutorial. Vai vendo. Desmonte a parte laseira. Vão vir aqui. Vão virar. Já tá desmontado. Só que eu vou ter que colocar ele aqui, né. Então, deixa eu montar ele aqui. E agora? É... Ah, desmontar. Tá. Então, deixa eu colocar os parafusos aqui de volta. Pra mim poder colocar a capinha. Sou profissional, cara. Já ia adiantando o jogo. Já vai vendo. Vamos colocar a capinha aqui, ó. Agora a gente vai desmontar, ó. Vamos lá. Desmontar. Um. Aqui. Desmonta. Ah lá. Pulou. Desmonta a bateria. Desmontou. Pressione dois. Pressionamos. Pra montar a bateria. Montamos. Monte a traseira. Montamos. Ô tio, mas eu tenho que arrumar a placa mãe. Ai, que miserável. Vai só pra você ver, cara. É só pra mim fazer tudo de novo. Aí, ó. Desmontar. Tirar a bateria. E agora sim, tirar os parafusos. Eu já pulei a parte tutorial mole. Também, quanta idade de jogo eu já joguei, mano. Deus, oliva e guarda. Ó, último parafuso. Desmontamos. Tira aqui. Agora nós vamos ter que tirar mais dois parafusos. Aqui. Despluga. 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 Beleza. E tira a placa mãe. Ok. Vá para o microscópio. Olha que da hora, mano. Cadê o microscópio? Aqui, ó. E? Passa o mouse sobre a solda que deseja remover e mantém pressionado. Passa o mouse sobre a parte que deseja aquecer e mantém pressionado. Ok. Vambora. Vem aqui. Coloca a placa mãe ali. É... Desmonte o CPU. É esse aqui, ó. Ó que da hora, mano. Eita, nóis, hein. Ó. Será que se ficar muito tempo que queima o chip? Nossa, a quantidade de solda eu tenho para tirar. Amanhã eu termino. Jesus. Ó. Um ano depois, termino. Aí, terminando. Recliquei agora. Monte o novo. Dois. Eu comprei um desse aqui já, hein. Ó. Montou. Passo o aquecedor para colar a solda. Bonitinho. Aí. Já era. Ok. E agora, tio? Use o botão para entregar. Pera aí, né? Tem que montar o bagulho lá, mano. Tem que vir aqui e montar. Que legal o celular desse jeito. Não pode, não. Tá doido. Dois. Ó. Monta a placa-mãe. Monta a câmera. Alto-falante. Microfone. Aperta o parafuso. Já era. Agora. Tô cento de parafusos pra apertar aqui, ó. Rapaz, dá trabalho, né, mano? Na vida real, fazer isso aqui. Quanto tempo você acha que demora? Ó. Último parafuso. E já vou pedindo pra vocês deixar aí no comentário o que vocês acharam do jogo. Mesmo sendo demonstração. Curtiram? Gostou? E aí? Vamos colocar uma ideia bem bacana aí, beleza? Ó. Vamos devolver. É só chegar aqui no computador agora, ó. Emprego. Clica nele. E devolve, ó. Mil e cem nós vamos ganhar, ó. Muito legal. Você concluiu o tutorial. Agora você pode obter novos empregos no aplicativo Emprego. No seu computador. Divirta-se. Ok. Bom dia. O dispositivo só pode permanecer ligado durante o carregamento. Vamos aceitar. Aceitar. Beleza. Vamos esperar chegar o marvadão aí, né? Ó. Deu aquela travadinha aqui. Ó. Não vai, ó. Tá vendo, ó. Eu tenho que sair e entrar no jogo. Então, ESC. Sai. Volta pro menu principal, ó. Sim. E continuar o jogo. É bugzinho. O jogo falou que ia ter bug, né? Aí, ó. Voltou. Agora eu tenho que fazer o pedido de novo, ó. E. Emprego. Meu dispositivo tem arranhões na tampa de lazer. Você pode... Esse aqui, cara. É muito fácil. Só que... Pra tirar a tampa de lazer, às vezes, dá problema. Dá uns bugs. Né? É. E aí? Minha bateria cai... Vamos fazer isso aqui, ó. Bateria. Aceitar. Vem aqui. Vamos ver se vai bugar. Ó. Não bugou. Pensei que ia bugar ali de novo, hein. E? Aí, já era, ó. Aí, que da hora. Hum, marvado, hein. Coloca aqui. Vem aqui no computador. Soluções e problema. Ok. Por que que eu falei que a tampa, às vezes, dá uma bugada? Porque eu experimento o jogo um pouquinho, pra depois apresentar pra vocês, entendeu? Pra não ficar falando bobeira. Então, eu já peguei duas vezes um celular disso aí, que a tampa tava arranhada. Era só trocar a tampa. E ele buga. Porque a gente tem um... Uma máquina ali que tira o espelho, né? Que é aquece, ó. Bateria. É só comprar bateria. É... Bateria pra qual? É... S4. Então, vamos vir aqui. S4. Bateria. Aqui, ó. Uma bateria. Comprar. Eu vou pegar uma, a hora que a gente for terminar a gameplay. Só pra vocês verem como vai bugar, tá? Vamos colocar aqui, ó. É só trocar a bateria. Só virar aqui, ó. Tira aqui. Tira aqui. Dois. Coloca aqui. Bateria. 100%. Coloca aqui. Aqui. Já era, ó. Só entregar pro cliente. Seja feliz, clientão. Vem aqui, ó. Emprego. Coloca aqui, ó. Bateria. Perda total, não. Substituição de bateria. Quanto que a gente ganhou? 385. Entregar. Vamos lá, ó. A tampa plaseira. Saudação, meu dispositivo fica sem bateria muito rápido. A tampa plaseira. Tampa plaseira. Meu dispositivo não reconhece meu cartão sim, ó. Você tá vendo, ó. Vamos pegar esse aqui. Aceitar. Ou a outra é tampa plaseira. Como eu já mostrei pra vocês. Então, vamos pegar um diferente aqui. Deixa eu chegar aqui, ó. É o cartão sim agora, tá? Qual celular que é esse aqui? É um S7, né? Vamos pegar ele aqui, ó. Eu acho que é um S7. Coloca aqui. Soluções problema. Vamos correr aqui. Ele vai mostrar ali, né? Cartão sim. Fica na parte de cima, se não me engano, da maioria dos celulares, né? Ó, falha detectada. Cartão sim, Jack. Tá. Qual? S7. Então, vamos vir aqui. Aqui, o S7. Cartão sim, Jack. Esse aqui, ó. Vamos comprar um. Comprar. Beleza. Coloca ele aqui. Vamos vir aqui. Emprego. Já tá aqui, já certinho, né? Agora, vamos desmontar. Cartão sim. Ele fica em cima, ó. Ó, não tem como tirar, tá vendo, ó. Tem que ter aquecedor, ó. Ó. Para remover a peça primeiro, aqueça com aquecedor. A mesma coisa aqui, ó. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vai ter que pegar ele aqui e colocar na maquininha aqui, ó. E aquecer ele, ó. Ó. 29 segundos. Para ele aquecer e ficar molinho. Daí, a gente passa tipo um cartãozinho em volta. Um estiletinho. Ele solta a tela. Ó, terminou. Eu vou mostrar para vocês o bug que acontece. O bug é esse aqui, galera, ó. A gente aquece lá. Vem aqui. Aqui, esse aqui da frente, ó. Ele vai soltar com estiletinho, ó. Ele soltou. Certo? O cartão a gente vai colocar lá em cima. Se eu quiser tirar a parte laseira aqui, ó. Não deixa, ó. Ele fala para aquecer. E se eu levo lá no aquecedor para aquecer de novo, ele fala que não... Já foi solto. Porque eu só levo no aquecedor a hora que eu coloco uma tela nova. Daí, eu levo no aquecedor para ele colar. E aqui, galera, ó. Não tem parafuso que faz soltar ali atrás, ó. Você pode procurar aqui. Pode procurar aqui. Que não ache parafuso, ó. Tá vendo? Como é uma demonstração, às vezes pode ser isso aí, entendeu? O cartão sim que a gente vai colocar é esse aqui, ó. Só chegar aqui e tirar esse aqui, ó. Tirou o cartão sim. Ó, o cartão tá solto, certo? Não tem parafuso, ó. Tá vendo ali, ó? Você não acha parafuso em lugar nenhum, ó. Em lugar nenhum. Você pode tirar o botão, ó. Mas o botão não tem nada a ver. Eu já testei já. Tem dois parafusos aqui embaixo. E dois parafusos lá em cima. Só que ele não sai. É isso que acontece. Fica bugado. Entendeu? Fica bugadaço, ó. Não vai, ó. Examinar, ó. Ele fala para examinar. A gente gira. Aumenta e foco, né? O foco você dá aqui assim, ó. Olha lá. Ele fala para aquecer, ó. Não vai. Como é só para trocar o cartão? Vamos pegar o dois aqui, ó. Colocar o cartão ali. Cartão novo. Agora a gente coloca a tela, ó. Coloca a tela. Noventa e oito. Tá certo? Não esqueci de nada, certo? Agora a gente pega ele. E leva aqui para aquecer, ó. Tá vendo? E aquece, ó. Prontinho. E a parte a traseira não sai, cara. A não ser que eu coloque a frente. Ele aquece. Ele aquece ambos, né? E agora eu tento tirar a traseira. Vamos ver se é isso? Ó. Ele aqueceu. Colou a tela. Agora eu quero soltar a traseira. Vamos ver se ele solta a traseira. Ô, louco, mano. Solta a traseira já. Que isso? Aqui, ó. Ó lá. Ele fala para levar no aquecedor. Tá vendo, ó? Só que se eu vier aqui, ele solta isso aqui. Só que eu já fiz o serviço, né? Então, realmente, o jogo está bugado. Agora é só entregar para o cliente, ó. Vem aqui. É emprego. Aqui, ó. Coloquei a tela, certo? Ó. Substituição de tela. Entregar. Beleza. Então, tudo que tiver escrito aqui, ó. Tampa traseira. Não vai funcionar. Porque o jogo está bugado. Né? A demonstração, no caso, né? Ó. Sem cartão SIM. Preciso de ajuda. É só colocar um cartão SIM nele. A tampa traseira. Tampa traseira. Meu dispositivo... É colocar a bateria. Não reconhece meu cartão SIM. A gente acabou de fazer. Então, vamos colocar um cartão SIM para esse cara aqui, ó. Aceitar. Aceitar. Eu acho que não vai dar tempo. Vai dar a missão. Ah, chegou, ó. Vamos pegar aqui, ó. Eu acho que está sem cartão SIM. É só colocar um cartão SIM para ele, ó. Vamos pegar aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Pega aqui. Coloca aqui. Vem aqui em soluções do problema. Vai identificar que está com... Sem cartão. Ó. Cartão SIM. É a mesma coisa que a gente fez. E o que é ele? É um S7. Então, a gente vem aqui em navegador. S7. Cartão SIM. Adicionar. Comprar. Aqui a gente faz rapidão, ó. Coloca aqui. Coloca... É só cartão. É. Só vir aqui, ó. Eu acho que já dá para colocar o cartão sem... Sem... Não, tem que tirar... Ah, não. Aqui, ó. Aí, ó. Só tirar o cartão. Colocar um outro, ó. Olha lá. 100%. Pronto. Já está feito, ó. Trabalho rapidinho, ó. Emprego. Aqui, ó. Certinho, ó. Bom, o jogo é um... Uma demonstração. A propósito, o jogo é legal. Vai vir para colocar câmera, vai vir para colocar alto-falante, fone de ouvido, né? Ah, mais coisa aqui no celular. Vai vir celular diferente. Pô, eu acho que pode vir até o iPhone aqui e tal, né? Bom, é isso aí. É uma demonstração curtinha. Espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Vamos colocar uma ideia bem bacana. E a gente se vê aí na próxima gameplay. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu!